Uma das grandes contribuições da Convenção de 2015 foi o Acordo de Paris, que entra em vigor no dia 4 de novembro de 2016. O acordo prevê medidas para limitar o aquecimento global até o final desse século em no máximo 2 graus Celsius, comparado a níveis pré-industriais. O Brasil teve participação importante no Acordo de Paris, já que foi o único país em desenvolvimento que adotou metas absolutas para a redução da emissão de gases de efeito estufa. O Brasil é o país que mais reduziu as suas emissões em todos os países do mundo. Número dois, o país apresentou, como tu mesmo disseste, metas extremamente ambiciosas. Países em desenvolvimento em geral não apresentavam metas absolutas. O Brasil, sim, se adiantou também nesse processo, tomando a iniciativa de apresentar propostas mais robustas e propostas da nossa contribuição nacional. A meta do Brasil é reduzir em 37% a emissão de gases de efeito estufa em 2025, se comparado a 2005. Já em 2030, a redução deve chegar a 43%. Além disso, o país deve recuperar 15 milhões de hectares de pastagens degradadas e implantar o sistema integrado lavoura-pecuária-floresta em 5 milhões de hectares. Na COP22, o Brasil vai lançar uma plataforma, a Biofuturo, para discutir questões ligadas ao biocombustível. O Acordo de Paris vai ser regulamentado no encontro em Marrocos. Ele vai dar o formato final desse acordo e como que nós trabalharemos vários aspectos do Acordo de Paris.